Um camaleão diferente. Era uma vez um camaleão chamado Alvo, que vivia numa localidade chamada Vila Calamil. Todos os habitantes da vila eram camaleões e tinham fantástica possibilidade de mudar de cor, de acordo com o ambiente onde estavam. Todos, à extensão do alvo. Só ficava preto ou branco e por isso vivia uma enorme tristeza. Todos os seus amigos sentiam muita pena pelo Alvo e queriam-me ajudá-lo, mas não sabiam como. Um dia, alguns dos seus amigos decidiram ir ter com o ancião dos camaleões para ver se ele podia ajudar o Alvo. O ancião percebeu-os, ouviu-os e disse-lhes. Hum, só conheço uma maneira de resolver o problema do Alvo. Mas, para isso, vocês vão ter que ir à Vila Pagaia e falar com o feiticeiro Pacacaio. Os amigos do Alvo seguiram os conceitos do ancião e metiram-se a caminho da Vila Pagaia. Procuraram o feiticeiro, contaram-lhe o dilema do amigo Alvo e pediram-lhe que o ajudava. O feiticeiro Pacacaio procurou-lhes nos seus velhos livros e depois disse-lhes. O Alvo vou ajudar, se todas as coisas quer ter, mas os tons do arco-íris vão ter que aparecer. O feiticeiro explicou então que teriam de esperar que acontecesse um arco-íris para ele recolher as suas cores e fazer a peção. Coroaria o Alvo. Os amigos começaram a Vila Calameia, pouco desanimados, pois não voltavam com a peção para lá. E assim foram passando os dias e as semanas, mas ao fim de alguns meses, num dia em que o sol estava a brincar com a chuva, o receberam a mensagem do feiticeiro Pacacaio para levar o amigo Alvo até ele. O Alvo ficou com os amigos à Vila Pagaia, que não ficava muito longe em Calameia, e foram até à casa do feiticeiro. Pacacaio, o feiticeiro, tinha se forçado muito, mas tinha conseguido recolher os cores do arco-íris. E com os restantes ingredientes, criou a pressão que deu a beber ao Alvo. O Alvo, pela opção, ficou algum tempo lá disposto, mas depois foi melhorando. Todas as cores do arco-íris foram piquetando a sua pele. Os amigos do Alvo estavam muito contentes e o Alvo estava radiando. Não parava de se ver à espelha, na casa do feiticeiro. Por agradecerem-me muito à ajuda do Pacacaio, retomaram o caminho de volta. Até a Vila Calameia, que estava em festa para receber o Alvo. Houve um grande chute de camaleões pelas ruas da vida e o Alvo camaleão que vivia triste. Por ser diferente, era agora o mais feliz. Por isso mesmo, já não era só preto e branco. Alvo tinha agora todas as cores do arco-íris.